Escolha aqui, quando você estava do lado do... Fica ele fazendo um monte de coisa, ninguém falava nada. Ele nunca furou uma faca, rasgou nada de ninguém. Então, a cara, a gente fala pra ela que isso eu não concordo com nada. O que ele fala, ele fala na cara. Eu não concordo com isso, em nenhum momento eu concordo em rasgar a roupa dos outros. Agora vocês falam diretamente pra ela, não pra mim. Não tem nada a ver com a vida dela, não. Ela é bem grandinha já pra isso e eu também. Parece que eu tenho zero maturidade. Tá usando as pessoas. Será que o Dinho sabe disso? Ele é amigo da Milady. Você lembra quando eu perguntei se o Dinho tinha brigado com a Milady? Então, é por isso. Perguntei por isso. Não vou sendo foqueira, não. É porque eu também não vou ficar escutando besteira e ficar calada. Todo mundo fala que é pra ela ir pra roça. Planejar pra ferrar com a vida dos outros. Joga limpo, cara. Vai pra roça. Dá cara pra bater na roça, como todo mundo tá indo. Tá com medo de quê? Vai pra roça. Entendeu? Já acorda de manhã. A menina não dá um sorriso. Só sabe arquitetar plano. Arquitetou tanto, tanto, tanto que eu consegui. O Rico voltou fazendeiro. Eu voltei da roça. A Aline voltou. E a Valentina saiu. Dá minha broça falando que queria. Provou do próprio veneno. Provou do próprio veneno. Tá aí, gente. Não adianta nada. Fazendo maldade com os outros. Não adianta nada. Tadinha. Mas aí também é f***, mano. Rasgar a roupa, mano. Aí você tá dando um tiro no seu próprio pé, mano. Eu ia fazer muito pior se a produção não me parasse. Você se prejudica mais ainda. É, eu sei. Mas o cara me humilhando, me destruindo. Ah, mas ele... Não, mas... Tudo que fez com a galera aqui. Mas ele nunca encostou em nada de mulher. É, exatamente. Espero que faça e seja a mulher de fazer com as minhas coisas. Espero. Ah, não digo eu. O que é isso? Foi o Vitor que jogou iogurte. Foi uma coisa... O que iogurte da briga? Da briga, né? Que ele era desumano, que ele era várias coisas. Aí agora isso é o que? Crisinha rolando solta. Isso não é desumano, não, né? Isso é o que? O Bill sabia e não falou, cara. Ficou quieto. Você viu que eu perguntei, né? Pra sua... Não tem como que tá calado. É igual o que eu fiz agora. Isso aqui não é fofoca. Tá? Isso aí faz parte do jogo dela. Porque a pessoa fica assim, ó. Eu tô passando ali. Isso faz parte do jogo dela. Mas é por isso que eu perguntei na frente de todo mundo. Ninguém quis assumir, quem me salve. Justamente. Quando ninguém falou. O MC falou. Será que ninguém vai assumir? Aí sim eu falei. Ela não quis assumir, não teve peito. Foi pra roça e saiu. E eu voltei. É isso que eu te falo, cara. Não adianta fazer isso, porque todo mundo tá vendo. Eu já escutei muita coisa aqui, Aline. Não adianta. Eu não leio fofoca e nem faço nada. Eu também. Eu já escutei isso, mas não faço. Mas tem coisa que tem que ser passada ali. Eu vi outra pessoa de você. Isso aí foi muito... Não, sim. Mas isso aí foi muito sério. Eu acho muito sério. Eu também acho. Isso aí é muito sujo. Isso que eu falei. Faça das minhas coisas. Gente, se quiser jogar sujo, joga. Mas pega uma faca e fazer isso. Foi de manhã isso? Foi tudo, viu? Ou de noite? Não, foi de tardezinho, Aline. E a Valentina não compactou com isso. Só pra lembrar, tá? Não compactou. Ela falou bem doido. Não, sim, sim. A Valentina tentou segurar ainda. A Valentina tentou segurar. Eu não quero nem estar perto. Eu não quero nem estar perto. E nem das pessoas que estão. Não, é que ela tava mancomunando pra mim, deixando o resto a um. Tá tudo bem, isso é simples. Mancomunando com quem? Com o Dinho? Não sei. Com A, com B, com C. Com o Dinho, não. Isso foi o que ela me falou. Eu não escutei a conversa dela com o Dinho. Que era o objetivo. É. Pega o chapéu, né? Pega o chapéu, indica direto. Pega o campeão. Com o Dinho, não. Eu não escutei isso, não. Eu acho que tem mais honra nisso. Eu não escutei a conversa. Do que ficar mancomunando com os próprios aliados. Eu não escutei a conversa. Eu não escutei a conversa. Eu não escutei a conversa. Obrigado.